O prefeito Rogério Teófilo visitou o Centro de Educação Infantil Joana de Ângeles, no bairro Ouro Preto, que atende a 138 crianças. A unidade de ensino é uma das 25 creches que estão sendo equipadas com brinquedoteca. Na verdade é gratificante estar aqui, uma creche que começa, tem que dar a obra pela sua editora, pela parte pedagógica, mas a gente precisa também trazer a parte de brinquedos, que são os brinquedos, para fazer o processo de operação. Então é a parte pedagógica, com brinquedos. Não adianta só ter estrutura física, mas eu fiz questão de todas as creches de Aracolá, conhecimento desse kit de brinquedos, é o kit educativo. Na verdade é a evolução da criança, desde que a creche é um síndico fundamental, e para o ensino médio, e chegar na universidade aqui. Mas o que a gente quer, o calor, o carinho, tem que ver hoje com os profissionais de educação dessa creche, com essas alunas, com essas criancinhas, e a interação com as famílias que estão vendo aqui. É boa alimentação, parte pedagógica, brinquedoteca, humanização, participação pedagógica, isso significa a criança, a criança evoluir para o mundo. Estamos entregando uma brinquedoteca, que é de grande relevância para as nossas crianças, e vale esclarecer que essa entrega está sendo feita em 25 creches. Quero agradecer ao prefeito doutor Rogério, que deu uma mudança muito grande na gestão dele, agora aqui em Arapiraca. Em nome do Jânio, Secretário da Educação, e da toda a comitiva da Secretaria da Educação, quero agradecer a essa brinquedoteca, que veio só nos fortalecer na aprendizagem de nossas crianças. Porque a criança brincando e aprendendo, o lúdico ajuda a criança a aprender brincando. Há oito anos trabalho nessa instituição, C.I. Joana de Angeli, e quero agradecer ao prefeito Rogério, e ao secretário Joana pela doação dessa brinquedoteca aqui para a instituição, que nos ajuda a desenvolver o nosso trabalho, e a desenvolver um trabalho com qualidade para a instituição. O lúdico é muito importante para desenvolver a criança em todos os aspectos. Para nós é um momento de satisfação e alegria, esse momento de benefício. Nós estamos felizes com a brinquedoteca, porque vai trazer muitos benefícios para as crianças, trabalha a coordenação motora, trabalha o cognitivo, e as crianças aqui da D'Angeli só têm a ganhar. Então foi uma inovação, a creche vem crescendo cada dia, vem mostrando o trabalho de excelência, e agradecemos a gestão por ter esse olhar, olhar para a educação infantil, olhar inovador, que trabalha todos os aspectos da criança como deve ser. Então nós estamos gratos desse momento para nós, momento de alegria e satisfação, e nós só temos a agradecer por esse olhar, esse olhar que só vem trazer para as nossas crianças benefícios. Música Música Música